Rapaziada, mais uma enquetezinha aqui pra gente quebrar tudo dessa vez, valeu? Mas antes disso, você que não me segue, já começa a seguir aí. Dá essa força, rapaziada, tão pertinho dos 10k aí pra gente bater logo essa meta. Já aproveita, curte, comenta e compartilha o vídeo com um amigo pra ele ficar sabendo disso também. Até porque a dica tá aí, aprende quem quer. Então, rapaziada, conversando com alguns amigos, né, me mostraram o vídeo, falando que é... Mas eu nunca vi, pessoalmente, só vi através de vídeos, rapaziada. O que você acha? Fêmea de trinca-ferro, canta ou não canta? E aí? Um montão de amigos me mandaram um vídeo aqui falando que era fêmea e que tava cantando. Tava cantando realmente no vídeo. Porém, eu não acho que é fêmea. Mas os colheres afirmaram aí, rapaziada, que fêmea de trinca-ferro canta. O que você acha? Rapaziada, lembrando, não estou falando de machiado, beleza? Não estou falando de pistar, estou falando de cantar, beleza? Igual macho, beleza? Não estou falando de cantinho de chuva, nada disso não, beleza? Estou falando de canto realmente. E aí? Fêmea de trinca-ferro, canta ou não canta?